Senhor presidente, eu estou lendo aqui nos jornais que o PSOL protocolou uma representação contra a apresentadora do SBT, Raquel Chazade, para que ela responda civil e criminalmente por crime de apologia, no episódio que ela teceu um comentário sobre aquele menor ladrão que foi aprisionado num poste no Rio de Janeiro. Agora o PSOL, na figura do Ivan Valente, não tem moral para fazer isso. Por quê? Porque tem uma foto comigo aqui, tirada na papuda, onde está aqui o Ivan Valente e Chico Alencar, numa demonstração clara, não de apologia, mas de apoio, de solidariedade a um criminoso e terrorista chamado César de Batiste. Ele é responsável por quatro homicídios, um agente penitenciário, um açougueiro, um joalheiro e um agente de polícia. Ele foi condenado na Itália à prisão perpétua e a sua pena foi referendada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. E o César de Batiste pertencia ao PAC, proletários armados pelo comunismo, braço dos brigados vermelhos responsáveis pela execução de Aldo Moro. Assim, César, presidente, não vale o PSOL querer calar uma jornalista séria, como Raquel Scherazade, com essa representação. Se o PSOL não quer trabalhar... Gün 생각이 ponto! Biravir, quem diz? E o PSOL...